Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 30 de 8 de 2021, segunda-feira, eu e o João Neto trago oportunidades aqui pra vocês no canal Brasil do Trecho A oportunidade que eu trago pra vocês aqui é pra motorista Truque, categoria C e D Agora pela manhã só tem uma oportunidade tá galera, por conta do final de semana aí Eu quase não recebi oportunidades aí das transportadoras Então vamos lá A oportunidade aqui pra motorista Truque é na empresa Transmaria, que ela está com vagas aí pra motorista Truque E ela pede os seguintes requisitos, que é habilitação categoria D ou categoria C, experiência comprovada de um ano na categoria E também disponibilidade para viagens Então se você atende esses requisitos aí que a Transmaria está solicitando, você está apto a participar do processo seletivo A empresa oferece os seguintes benefícios, que é vale a alimentação e ajuda com combustível E o local da vaga é em Carros Barbosa, no Rio Grande do Sul, ou em Garibaldi, no Rio Grande do Sul Ou se você mora nas proximidades também, você pode estar participando do processo seletivo E os interessados em trabalhar na empresa deverão entrar em contato pelo telefone, que é o 54 3464 3060 Você fala que viu a vaga no canal Brasil do Trecho para motorista Truque E que você gostaria de participar do processo seletivo, que eles vão estar passando todas as informações Se essa vaga não lhe servir, vai aqui no canal, tem diversas vagas aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul E Nordeste também saiu bastante durante essa semana aí, tá? É só vocês procurarem as vagas aí no nosso canal, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva E você que já é inscrito, deixa seu like E dúvidas, sugestões ou reclamações, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo